E aí, carinha, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Jonathan e eu tô aqui agora pra mostrar pra vocês como tirar aí 100% do lag aí do seu zobá. Como tirar o lag e como fazer o zobá parar de travar, certo? Eu tô mostrando pra vocês aqui o aplicativo e como usar ele da maneira correta. Vocês vão estar utilizando esse aplicativo aqui, que é o Game Speed. Esse aplicativo super top, velho, muito top. Todo mundo fala bem desse aplicativo, é um dos mais bem avaliados. Aí, de qualquer lugar que você pode encontrar ele. O link pra você baixar ele, eu vou deixar na descrição do vídeo. Aqui, você vai pedir essa permissão aqui. Demorou um pouquinho porque eu tinha reinstalado ele aqui. Aqui, ó. Você vai clicar em OK. Ele vai pedir uma permissão, certo? Você vai entregar a permissão aqui. E aí, você volta. Entrega a permissão aqui de novo. Ativou. E volta. Pronto. Agora, vamos configurar aqui pra poder você jogar sem lag. Você vai clicar aqui nesse simbolozinho de mais. Apareceu uma propagandazinha. Você fecha. Aqui, você vai procurar o Zoba. Vamos procurar aqui, ó. Marca aqui. Clica em adicionar. Ele vai vir. Ele vai vir pra cá, certo? Aqui é a página inicial. Ele já vai ficar aqui. Agora, você vai clicar nele. Vai vir aqui, ó. Aplicar modo. Você vai selecionar aqui. Play long. E vai clicar em aplicar, certo? Ele já vai ficar aqui pra você poder estar jogando, certo? Todas as vezes, quando você for jogar, você não vai abrir o Zoba direto. Você vai abrir o Game Speed. Ele já vai estar aqui, ó. Configuradinho. E aí, é só você clicar e jogar, certo? É só você clicar aqui em cima. O jogo vai abrir otimizado. O aplicativo vai fazer o que ele tem que fazer pra poder acelerar o seu jogo. E aí, você consegue jogar sem travar, sem lag. Totalmente de boas, certo? É isso aí. Link pra você baixar o aplicativo tá na descrição do vídeo. É só fazer isso aí. Simples e fácil de você estar utilizando. É nóis. Até a próxima. Falou!